e vai tratar de questões como a distribuição dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha e também do tempo de rádio e tv entidades especialistas no assunto podem se inscrever até 23 horas e 59 minutos de sexta-feira por meio de formulário disponível no site do tse a audiência pública será realizada na próxima segunda-feira dia 2 de outubro na sede do tribunal agora vamos voltar ao vivo ao edifício sede do supremo tribunal federal e conversar com a repórter evne araújo que está lá e agora traz as últimas informações para a gente sobre a posse logo mais do ministro luiz roberto barroso como presidente da corte oi evne boa tarde mais uma vez para você agora explica para a gente como é que vai ser o rito da sessão solene de posse evne rafaela a abertura da sessão será feita pela atual presidente ministra rosa weber em seguida seguindo o rito a será assinado o termo de posse e a leitura de um termo de compromisso depois da assinatura desse documento luiz roberto barroso e rosa weber trocam de lugar no plenário e barroso também dará posse ao vice presidente ministro edson faquim bom a cerimônia conta ainda com as manifestações da procuradoria geral da república e do conselho federal da ordem dos advogados do brasil a posse do ministro luiz roberto barroso como presidente do supremo tribunal federal ocorre por volta das quatro horas da tarde terá a transmissão da rádio e tv justiça rafaela maravilha evne muito obrigada mais uma vez pela sua participação pelas informações conosco aqui no jornal da justiça primeira edição e muito obrigada você também que nos acompanhou em mais uma edição do jornal lembrando vamos transmitir logo mais ao vivo aqui os preparativos a solenidade no plenário da mais alta corte do país do presidente novo presidente vai tomar posse logo mais de roberto barroso do vice edson faquim muito obrigada pela sua companhia uma ótima tarde até amanhã tchau tchau uma pessoa comum guarda em média 13 segredos dos quais 5 nunca foram compartilhados com ninguém que é um segredo é uma informação importante a respeito da vida de alguém que quando revelado pode causar um abalo emocional na vida da pessoa pode causar uma dor em alguém muito próximo segredos também podem mudar a vida das pessoas de forma boa como no caso do vitor e do gabriel com certeza descobri isso descobri esse segredo só me fez bem porque eu só descobri quando eu tinha maturidade para processar toda a informação segredos também podem ser positivos e nesse caso esse foi muito positivo porque eu acredito que tem tempo para todas as coisas quer descobrir esse e outros segredos não perca o nosso documentário nesse domingo com reprises ao longo da semana e aí